E aí Guilherme, eu sou o Gabriel, sou o Alisson Sistemas, e aí Guilherme, tudo bem? Meu nome é Michael e eu sou da parte de qualidade. Eu sou o Bruno Kazan, que é o time que você vai entrar agora, então seja muito bem-vindo. Está faltando pessoalzinho ainda que está de férias, mas a gente vai entrar para o Itaaltim, mas já estamos contando com você então. Até quarta, valeu cara, abraço! E aí